Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva, mais um vídeo no canal, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que tenham participado, todos vocês que tenham deixado o seu like, tenham se inscrito no canal, tenham ativado o sininho. Muito obrigado por vocês fazerem parte aí dos nossos vídeos, tá bom? O tema de hoje é como está o coração dessa pessoa em relação a você. Você vai pensar nessa pessoa e vamos ver como está o coração dela em relação a você. Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção número 2, Santo Antônio, para quem já teve algum relacionamento sério com essa pessoa, tá? Adapte a sua situação, porque é uma tiragem feita para várias pessoas, várias energias. Opção 3, Nossa Senhora Aparecida. Opção 4, São Pedro, para quem nunca teve relacionamento sério. Você já deu uma ficadinha sem compromisso, ou está querendo ficar, está conhecendo alguém, ou já conhece e também quer ficar com ela, tá bom? Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá? E o endereço do nosso site também. Lá no site você encontra dicas de banho, simpatias. É só entrar no site e conferir. As respostas das promoções são dadas através de gravação de áudio, ou gravação de vídeo pelo WhatsApp no mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. E vamos que vamos para mais uma super tiragem do canal. Viva Nossa Senhora de Fátima. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Para quem escolheu a opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Mentaliza a pessoa, tá? Lembrando que é para quem já teve relacionamento sério, tá? Vamos ver aqui. Como está o coração dessa pessoa hoje? Vamos lá, pessoal. Deixe-me tirar aqui um recadinho dos anjos para você. Recadinho dos anjos. Vamos lá, para você que escolheu a opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Quem ama Nossa Senhora de Fátima, coloque nos comentários aí o seu amém, coloque a sua gratidão. Opção número 1, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. O coração dessa pessoa hoje, ele deseja que essa pessoa se comunique com você. É um coração que tem muito desejo por você. O coração dessa pessoa anseia a sua presença, tá? Essa pessoa aqui, no coração dela, ela tem muito desejo ainda por você. É uma pessoa que gostaria muito de agarrar uma oportunidade se viesse ter com você. Essa pessoa aqui, quando ela pensa em você, ela pensa ainda com sentimentos, tá? E não é qualquer tipo de sentimentos, não. São sentimentos verdadeiros, tá? Essa pessoa ainda tem sentimentos por você. Tem algumas pessoas que colocam nos comentários, Ah, mas não é assim, não é assim porque a energia não é para você, é para outra pessoa. Entendeu? Adapta a situação. Por isso que tem a opção de você fazer as perguntas com a sua energia. Essa pessoa aqui, para você, que escolheu o número 1, a maioria das energias, essa pessoa na linha do coração ainda, no coração dela, tem amor por você. É uma pessoa que gostaria de ter uma oportunidade com você ainda. Ela entende que precisa mudar para poder acabar com esse afastamento. Aqui, com toda certeza, vocês estão afastados, tá? É a energia que predomina aqui nessa tiragem. É a energia de um afastamento. Essa pessoa está curando algum tipo de trauma que possa ter tido com você ou algum tipo de trauma que você passou e você está curando, tá? Por isso que vocês ainda não conversaram, não tiveram essa oportunidade. Porque precisa de esquecer alguma coisa que ocorreu no passado para que vocês possam se acertar. Porque amor existe. Existe também um arrependimento por parte dessa pessoa aí, em relação a você. Alguma coisa que com certeza ela pode ter feito a você que traz para ela uma energia de arrependimento. Mais amor existe no coração dela. Essa pessoa te acha uma pessoa maravilhosa, gosta de você e nesse momento o coração dela ainda vibra amor por você. Essa pessoa tem muito apego por você ainda. Ela não conseguiu te esquecer. Ela não te esquece de jeito nenhum. Sua energia está muito forte no coração dessa pessoa. E ela realmente está com um ponto de vista totalmente diferente da situação de vocês aqui. Eu vejo essa pessoa aqui hoje, quando pensa em você, pensando com muito medo que possa ter perdido essa oportunidade da vida dela. Por isso ela sabe que tem que escolher uma direção e vai escolher para poder conseguir o que ela deseja. O que ela deseja é estar com você novamente. Poder olhar nos seus olhos, conversar com você para ver se vocês se acertam. Entendeu? Essa pessoa tem amor por você em vez de você ter uma vitória por rendição. O que quer dizer isso? Essa pessoa está conseguindo sim o que ela quer com você, te dando razão em alguma coisa para poder ter você na vida dela novamente. As de copas. Essa pessoa tem total pretensão de uma reconciliação com você. Por quê? Essa pessoa te ama. te ama e quer um recomeço com você. Mas para vocês estarem juntos, ela sabe no coração dela que vocês precisam curar sim alguma coisa que ocorreu com vocês. Aí sim vocês viverão sim uma vida legal porque existe amor aqui para dar e vender. Por mais que essa pessoa não fale, ela tem sentimento por você sim e você consegue sentir o sentimento dessa pessoa. Aqui está muito claro ainda que vocês têm total possibilidade ainda de ter um envolvimento real, tá gente? Aqui, essa pessoa aqui, ela quer voltar a ter amizade com você para depois seguir de etapas em etapas para ver se ela consegue, que o objetivo dela é tão sonhado que é ter você. Ou seja, total possibilidade de você e essa pessoa terem sim algo a mais ainda. Existem sentimentos. Esse sentimento, ao invés de ir acabando com o tempo, ele vem aumentando. Por quê? Na linha do coração, essa pessoa sente a sua falta e a sua falta dói, dá saudade, faz com que essa pessoa fique presa a você ainda. Por isso que ela não consegue te esquecer, tá? Essa pessoa te vê como uma pessoa especial, te vê como uma pessoa encantadora, essa pessoa sabe, sabe o ser humano que você é. Quando essa pessoa se afastou de você, esse ser humano, ele se afastou pela mente, por algum motivo aí com a cabeça quente, tomou alguma decisão sem pensar e deixou o coração para o lado. Então o que acontece? Existe uma energia de arrependimento por esse fato que ela fez com você. Sente a sua falta, pensa muito em você, sente saudade e essa pessoa tem esperança ainda de vocês ficarem juntos. Por quê? Porque a conexão entre vocês é muito forte, tá gente? Aqui existe uma energia de amor, uma energia real de amor, tá? Por isso que essa pessoa, quando eu penso em você, ela pensa dessa maneira que foi relatada para você nesse momento. Qual o recadinho dos anjos? Relacionamento com vidas passadas. Vocês se conheceram antes. Por isso que vocês não conseguem se deligar, como eu falei aqui, tá? Essa pessoa tem a sua energia, você tem a energia dessa pessoa. Existe amor aqui, existe uma conexão forte, tá gente? Vocês eram para estar juntos. E se for da vontade do universo, e da sua vontade, vocês vão conseguir estar juntos. Canal Enigma do Oriente, eu me chamo Igor Silva, tá? É um prazer ter vocês aqui. Deixe o seu nome na corrente de oração para Nossa Senhora de Fátima, deixe o nome da pessoa que você gosta, deixe os seus pedidos para a espiritualidade ajudar você, tá bom? Bom, mas se por um acaso você achar que não tem nada a ver com você, o que foi falado aqui, assista ao montinho número 2, ou 3 ou 4, tá? Ou participe da nossa promoção aonde eu respondo as 5 perguntas. O valor é um valor simbólico, tá? A resposta é dada através de gravação de áudio, ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. O WhatsApp está na tela do vídeo. O site também, agora nós temos um site, está na tela do vídeo, com dicas de banho, com dicas de simpatias, dá um pulinho lá. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Pessoal, não espere perder para você correr atrás, depois fica mais difícil, tá? Olhem nos comentários aí, muitas pessoas conseguindo seus objetivos, graças aí à mentalidade que está mudando através do canal. Porque aqui eu ensino as pessoas a serem positivas. Eu ensino a pessoa a praticar a gratidão. Quando você pratica a gratidão, você fica atrativa ou atrativo para o universo. À medida que você agradece, você passa a acolher os benefícios, tá bom? Santo Antônio, opção número 2. Como está o coração dessa pessoa que você já teve relacionamento? Hoje, em relação a você. Caiu uma carta aqui, deixa eu pegar a carta. Calma aí. Vamos, peguei. Carta que caiu aos cinco de ouros. Cinco de ouros. Tem gente sofrendo aí demais, né, gente? Vamos lá, canal Enigma do Oriente. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Essa pessoa que você já teve relacionamento, tá? Opção 2, Santo Antônio. Viva Santo Antônio. que Santo Antônio possa trazer para você bênçãos, prosperidade, amor e realizações. Viva Santo Antônio. Vamos lá, energia de Santo Antônio para você. Viva. 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 Para você do número 2. Como está o coração dessa pessoa hoje? Canal Enigma do Oriente. Vamos ver. Pessoal do número 2. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Essa pessoa que você já teve relacionamento sério, você morava junto. Hoje, hoje, no coração dessa pessoa passa o que, gente? Passa possibilidade. Essa pessoa que não te deu o valor, hoje, ela vê, pensa, deseja você de uma outra forma. Hoje, essa pessoa gostaria de ter a possibilidade de valorizar você. Exatamente isso. E no coração dela, ela pensa em se movimentar, acreditando nos sentimentos, na possibilidade de ter alguma coisa com você ainda. Por quê? Essa pessoa não consegue seguir a vida dela porque ela não vai desistir do passado. Ela não consegue seguir a vida dela porque ela fica olhando para o passado. E no passado dela tem você. Você, você, você. Você é a pessoa que ela não consegue esquecer. E no coração dela, ela hoje está sentindo vontade de superar qualquer tipo de obstáculo que possa estar separando vocês. Essa pessoa aqui hoje, ela está ouvindo a voz da intuição dela, e ela está pensando com calma e com clareza uma forma de resolver esse afastamento de vocês, que aqui também vocês estão afastados. Essa pessoa tem uma paixão muito forte por você, tem também um amor, e aqui essa pessoa deseja ter a oportunidade de ter você novamente. E aqui ela sabe que é necessário ela fazer uma escolha para poder ter uma harmonia com você. Essa pessoa aqui, ela sabe que se ela resolver isso, vocês vão ter alguma coisa. Por quê? Ela sabe que você deseja a ela assim como ela também te deseja. E isso, essa certeza, faz com que essa pessoa queira te mandar uma mensagem, te mandar uma notícia. Tem gente aqui que já foi até procurada por essa pessoa. Essa pessoa aqui vai agir com rapidez, no coração dela ela já tem essa vontade de se movimentar, se comunicar com você. Se você não recebeu uma mensagem dessa pessoa ainda, você está perto para receber. Logo, logo, você vai receber. Por quê? Porque essa pessoa vai te fazer um convite, porque ela acredita ainda que você está na dela e ela vai aproveitar essa oportunidade. Essa pessoa hoje, ela está diferente. é uma pessoa que está com mais alegria, está com mais leveza. Essa pessoa hoje sabe o que ela quer, está com mais certeza do que ela quer e vejo sim ela pedindo ajuda à espiritualidade para que vocês possam se estar juntos. Essa pessoa aqui, ela adora você, ela acha você sensual, ela acha você uma pessoa especial e agora ela quer te dar o valor que ela não te deu antes. Hoje, hoje, ela sabe da sua essência, ela sabe do seu valor e aqui ela está disposta sim a te valorizar. Claro que tem gente aí que está fazendo simpatia, orações, rezas, essa pessoa volta, gente. Isso é o fato. A espiritualidade está agindo para essa pessoa regressar para a sua vida. Vocês estão muito conectados, essa pessoa aqui sente a sua energia e vejo abertura no caminho de vocês para que vocês possam ficar juntos. Um processo de transformação onde vocês vão reconstruir a história de vocês, a espiritualidade está muito forte nessa história aí, haverá uma reestruturação na vida de vocês dois aí e e eu vejo sim você corrigindo os erros que você cometeu com essa pessoa ou essa pessoa corrigindo os erros que ela cometeu com você. Cavaleiro de paus, essa carta significa o que? Comunicação, como eu acabei de falar, movimentação, uma forte atração fazendo que vocês fiquem juntos novamente, Deus, meter a mão nesse relacionamento a espiritualidade trabalhando para que vocês possam ficar juntos. Gente, existe amor, existe vontade de estar juntos, existe prazer, desejo, honestidade, arrependimento, existe várias energias aqui que estão favoráveis para que vocês possam reescrever a história de vocês, tá? E veja isso acontecendo com rapidez. Rainha de paus, o que que a carta Rainha de paus fala? muita paixão no ar. Você também quer essa pessoa. No coração dessa pessoa, gente, está cheio de amor para dar e vender. Tem também a energia do arrependimento, a energia da reconstrução da história de vocês. Essa pessoa sabe que te magoou e quer reparar esse erro. Gente, aqui é relacionamento. Aqui é uma... Vocês vão reescrever a história de vocês com essa pessoa aqui. próximos dias vão ser dias melhores para você em relação a esse ser humano aqui. E eu só posso dar o parabéns para você. Mas também a opção de Santo Antônio tinha que ser isso. Qual o recado da espiritualidade? Fique otimista sobre sua vida amorosa, pensamentos positivos, te tarão romance até você. Como eu sempre falo para vocês no canal aqui, vale a pena ser positivo, vale a pena você mudar a forma que você está levando a sua vida. Acredite nas possibilidades, acredite no seu lado positivo, ele fará você conseguir tudo aquilo que você quer. Esqueça o se, esqueça o talvez, esqueça o será, eu consigo, eu posso, entendeu? E ninguém te segura. Pratique a gratidão também, agradeça o dia que você está tendo, independente do que possa ter acontecido. Opção 2, Santo Antônio, que Santo Antônio abençoe vocês, coloque o seu nome na corrente de oração, coloque o nome das pessoas que você ama, das pessoas que você quer, coloque os seus pedidos para que a energia de Santo Antônio possa estar com você e você concretize, você é capaz de concretizar tudo aquilo que é seu por direito. Eu confio e acredito. Você acredita? Quem acredita, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá, pessoal? Resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá, pessoal? Tem endereço também do nosso site aí na tela do vídeo. Lá no site tem dica de banhos, tem dicas de simpatia, eita o canal Enigma do Oriente, sucesso total. A opção número três é da poderosa, maravilhosa, Nossa Senhora Aparecida. Essa opção número três são para pessoas que nunca tiveram nada sério, nunca foram casados e nunca moraram juntos. O resto vale para tudo, para quem está conhecendo, quem já conhece, quem quer ficar, quem já deu uma ficadinha, adapte a sua situação, como está o coração dessa pessoa que você está trazendo para a mesa de julgo. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos que vamos, pessoal, mentaliza aí essa pessoa, por favor, traz a energia dessa pessoa para cá. Quem ama Nossa Senhora Aparecida, coloque nos comentários. Vamos ver como está o coração dessa pessoa em relação a você? Esse é o tema mais pedido no canal, tá gente? importante. Por isso que uma vez por semana sempre ele volta. Onde está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Recadinho do coração, canal Enigma do Oriente, canal da Coruja. Então, pessoal, para você que escolheu a opção 3 da Nossa Senhora Aparecida, como está o coração dessa pessoa que você está conhecendo ou que você já conhece? Dentro do coração dessa pessoa aqui, hoje, passa a energia do viver o agora, de aproveitar a oportunidade. Essa pessoa hoje, gente, ela está com muita expectativa e ela pensa em se jogar nos seus caminhos. Carta 9 de Copas, essa pessoa acredita muito que vocês vão ter aí um encontro íntimo, que vocês vão ter aí um relacionamento amoroso, tá? Essa pessoa acredita que o melhor para vocês ainda está por vir. Tem paixão por você, tem muito desejo, quer ter uma harmonia com você e quer realmente agir com honestidade. Essa pessoa quer se envolver com você emocionalmente, não tenha dúvida disso. Ela tem outras opções, mas não está nem aí para as outras opções. Ela, quando quer uma pessoa, ela quer aquela pessoa e pronto. E hoje, essa pessoa tem um encanto por você muito forte e ela deseja sim ter você. Carta Rei de Paus, o que essa carta nos fala? Fala que essa pessoa está tomando força, coragem, tá? Para tomar uma iniciativa de te propor um relacionamento, um envolvimento ainda maior. Essa pessoa aqui, ela tem a compreensão que já te deseja, que te quer e que deseja sim ter um relacionamento com você. Essa pessoa está convicta disso, ou convicta disso, tá? Rainha de Paus, rei e rainha, realmente ela quer você. Vocês se completam, existe uma paixão, existe todo um fogo, toda uma atração. E essa pessoa sabe que pode ter alegrias ao seu lado, entendeu? Aqui é o encaixe perfeito, tá gente? Essa pessoa aqui, ela tirou um tempo para ela, ou está dando um tempo para ela, e agora ela vai decidir viver a vida dela no relacionamento. É como se ela tivesse terminado com alguém, tá? Precisou de um tempinho para se recompor e decidiu viver a vida dela. E quando ela decidiu viver a vida dela, o ser humano fantástico que está no caminho dela é quem? Você. Exatamente isso. sacerdote, o que que essa carta fala? Lealdade, fidelidade, impossível casamento, impossível namoro, possível tudo de bom. Essa pessoa quer tudo com você. Aqui é uma união certa, porque existe sentimentos para isso. Vocês se encantaram um com o outro, e aqui, gente, na moral da história, vocês vão ficar juntos, só se você não quiser. Sabe a energia que essa pessoa tem por você também no coração dela? seis de copas. Quando essa pessoa não está perto de você, ela já sente saudade de você. Aqui, essa pessoa já tem um apego a você. E vejo felicidade para vocês dois. O coração dela, quando pensa em você, pensa em você. Quando vibra a sua energia, faz ela pensar em você, ela pensa com felicidade. Entendeu? Porque dentro do coração já tem essa energia do amor, as coisas antes de se materializarem, elas já acontecem dentro da gente. então hoje a energia está toda propícia para vocês poderem ter um relacionamento. Essa pessoa aqui é mega encantada com você, tem ciúmes de você, tem apego, tem desejo, tem amor. Eu, se eu fosse você, eu já enchi a Nossa Senhora de Rosas aí, porque está lindo isso aqui. qual o recado do universo para você? Conhecendo-se. À medida que você revela o seu eu mais íntimo um a outro, você vai vinculando aquela pessoa a você. O que é que essa carta nos remete? Essa carta fala que à medida que você vai conhecendo essa pessoa, vocês vão se encantando ainda mais, sabe? A energia de vocês é muito forte. Aqui é relacionamento. Você completa essa pessoa à medida que ela vai te conhecendo, vocês ficam cada vez mais interessados no outro. Gratidão, hein? Que lindo, gente. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Essa foi a opção da Nossa Senhora Aparecida, número 3. Deixe o seu nome, nome da pessoa que você ama, das pessoas que você gosta. Coloque os seus pedidos, mas coloque com fé, gente. Acredita no que você está fazendo que você vai materializar. Tá bom? Mas se não combinou com a sua realidade, você já sabe. O WhatsApp está na tela do vídeo. Participe da promoção de eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico, tá bom? A resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Canal Enigma do Oriente. O endereço do nosso site também está aí. Lá no site tem dicas de banhos, dicas de simpatia. Vai lá conhecer o site. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente. Se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho. A família está crescendo, hein, gente? É. Opção 4, São Pedro. Para você que nunca teve relacionamento sério com essa pessoa. é alguém que você conhece, alguém que você está conhecendo. Mentaliza essa pessoa. Será que é novo amor? Será que vai ser novo amor aí? Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Traz. Traz. Vamos ver? Como está o coração dessa pessoa em relação aos meus amados? Quem está gostando do canal, fala comigo. Gente, eu nunca vi isso. Muita carta de estabilidade, muita carta de segurança aqui. Bom, número 4, São Pedro. Não. Número 4, São Pedro. Exatamente isso. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você aqui do número 4? Mas antes disso, o recado dos anjos para você. Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Cadê as corujetes? Estão aí? Então, pessoal, preste atenção. Quando perguntamos aí a opção número 4, como está o coração dessa pessoa em relação a você, que nunca teve relacionamento sério com essa pessoa, a resposta que não foi dadas é essa aqui. No coração dessa pessoa, ela já está com mais compreensão das coisas, as ideias estão claras e ela sabe que gosta de você. E ela já está planejando. Planejando o que, Igor? Ter uma conexão maior com você. Ela está planejando ter um relacionamento com você porque já tem sentimentos. Você representa para ela o amor realizado. Ela sabe que será feliz ao seu lado. Dois de ouros, dois de ouros, vamos lá. Essa pessoa vai criar possibilidade para vocês ficarem juntos. Aqui é batata, vocês vão ter um relacionamento, tá? Essa pessoa aqui está encantada com você e sabe que vai ter segurança e estabilidade com você. Sete de ouros, essa pessoa está estudando a possibilidade de ter um relacionamento com você e ela pretende e ela pretende se dedicar a você para que isso possa ser concretizado. Essa pessoa aqui, ela sabe que vai ter bom resultado nisso que ela deseja, de ter um relacionamento com você. Quatro de ouros, essa pessoa já tem apego a você e está com bastante otimismo que vocês vão ter no relacionamento. Não te esquece de jeito nenhum. como se não bastasse essas cartas de ouros e aí vem o rei de ouros dizendo que essa pessoa você representa para ela a conquista máxima, você representa a estabilidade. Vem mensagem positiva, vem uma harmonia para vocês, tá? Vêm bons momentos aí, vocês vão ter um relacionamento. Não é talvez não, pessoal. Aqui eu estou falando para vocês. Vocês vão ter um relacionamento que vocês sempre sonharam. Tem sentimento suficiente para isso. Essa pessoa pode ser mais velha que você no pensamento ou na idade, tá? Ela não revela, mas essa pessoa te ama já. Está encantada com você. Rainha de copas, fala de quê? Fala que essa pessoa, gente, já tem sentimento por você. Essa pessoa vai se dedicar a você, vai te proteger. Essa pessoa vai ter um sentimento compartilhado com você. Ou seja, essa pessoa está realmente a fim de te fazer feliz. Sensacional isso. quatro de ouros. Duas cartas, quatro de ouros. Agora que eu estou reparando, o baralho está até com defeito aqui, gente. Tem duas cartas, quatro de ouros. Ou seja, o universo está dizendo para você, essa pessoa realmente tem apego a você. Vem estabilidade. Eu nunca reparei que tinha duas cartas, quatro de ouros. Sensacional a espiritualidade. Então, não tenha dúvida, você e essa pessoa vão ter um relacionamento sim, tá? Eu fico feliz, gente, porque eu entro no jogo. A energia é tão forte, tá? Quando você tem espiritualidade, muitas vezes os guias vão falando com você. Não é nem necessário, cara. O que a espiritualidade quer dizer para essa sua situação? Com dependência, o vice estão afetando a sua vida romântica. Então, entenda de uma vez por todas. Perca esse vice de achar que você não merece felicidade, que você não nasceu para amar, que ninguém presta. Acredita no que eu estou falando para você. Você está prestes a viver um relacionamento maravilhoso. Cuide de algum vício que você pode ter. Pode ser o quê? Pode ser ciúme, demais, pode ser possessão, entendeu? Pare de ver fantasmas onde não exista. Tem uma pessoa maravilhosa aí na sua vida, essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo. Valorize para você ser valorizado. Cabal é o enigma do Oriente, tá, gente? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, entra lá no nosso site, o endereço está aí, ou participe da nossa promoção das 5 perguntas. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, a resposta dada no mesmo dia só com a sua energia. Vale muito a pena. Um beijo para todos, fui.